Olá, Olá pessoal, tudo bem com vocês? Seja bem-vinda a mais um vídeo. E bom gente, já vamos começar aqui ajeitando tudo. Viemos aí de um final de semana e bom gente, os finais de semana a gente é muito difícil ter uma rotina, porque sábado a gente tem culto na igreja, domingo tem culto na igreja e aí a gente mesmo só cuida do café da manhã, do almoço, de tarde descansa e vamos para a igreja à noite. Então assim, é muito difícil a gente manter a nossa rotina no final de semana. Então, a casa está virada de cabeça para baixo. Eu não estou deixando juntar as roupas, porque estava lavando muita roupa, então já coloquei ali o tanquinho para encher, para poder começar a lavar as roupas e aí eu faço aquele esquema, vou passando por todos os cômodos, já vou organizando, tirando o que é sujo, para quando eu ir lá para fora, aqui dentro já está organizado e eu só lavar a roupa. Então, bora lá! Já deixe seu like, se inscreve no canal se não é inscrito e vamos para mais um vídeo. Vou começar aqui pela sala, ó, você já se vê aonde tem a roupa, né? Ó, a caminha dali sumiu, que a Isabela agora está dormindo lá no nosso quarto e aí tem muita coisa aqui. Aqui é o cesto, aqui é onde eu coloco as roupas. Então, vamos dar uma ajeitadinha aqui. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! E aí 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 Bom, pessoal, aqui na sala eu já consegui dar uma organizada, ó. Super organizada. Aí, esse tapete aqui, eu vou colocar ele ali no corredor do banheiro. Então, eu deixei ele já aqui. E aqui, gente, as roupas sujas. Cadê os brinquedos já? E agora a gente vai aqui pro nosso quarto. E olha o jeito que tá. Aqui, o Isaac dormiu aqui sábado e domingo. Aí, ele botou aqui o colchão dele aqui por cima do tapete pra não pegar a friagem. E aqui é o da Isabela. E ali, nós. Aí, eu tava até brincando com o Kelvin. Que a gente só precisava de uma casa que tivesse três cômodos. Uma sala, uma cozinha e um quarto. E o banheiro. Porque os meninos só querem dormir com a gente. Só querem dormir com a gente. Seja no pouco espaço que tiver. Querem dormir com a gente. Aí, o Isaac dormiu aqui sábado e domingo. A Isabela dormiu aqui quinta, sexta, sábado e domingo. E tá aqui. A turma toda. Aí, o Isaac, na hora que levantou, já levou o colchão dele pra lá. E aí, já tiro todo dia, tira a cama daqui da Isabela, coloco lá na sala. E aí, por enquanto tá dando certo, né? Fora a baguncinha que fica, aí dando tudo certo. Agora, vamos dar uma ajeitadinha aqui. E é isso. E aí, já tiro todo dia. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. E é isso, tchau, tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto